Já te mataram demais, mulher, tira do peito aflito este silêncio atroz, solta pro mundo o teu grito, mostra a tua voz, mulher, este teu rosto sofrido é de tanto olhar para o chão, liberta os teus sentidos, sai dessa escuridão, mulher, não deixes mais que te falem para engolir os teus ais, não deixes mais que te calem, já te calaram demais, mulher, não deixes que te maltratem, não eludeças jamais, não deixes mais que te matem, já te mataram demais. Emerson Alicentor Alicentor